Lico, você quer ficar o que? Pra quem não sabe, o verde é pra deixar você inteligente Ah, você pegou o vermelho ali Não, eu quero ficar inteligente Mas pega o vermelho É pra deixar legal O rosa é pra deixar bonitinho O único que eu lembro quando eu jogo é o rosa Que é o fofo O azul é o que é de beleza Esse eu não preciso E o laranja e o amarelo Pra deixar resistente Pra ficar mais forte Então me dá o... Oi, eu sou Douglas Italdi E eu sou Felipe Pofins são alimentos introduzidos nos jogos da quarta geração de Pokémon Diamante e Pérola Seu nome é a junção das palavras Pokémon e Muffin, mas Diferente do nome Visualmente eles não se assemelham aos bolinhos Mas sim a Bangs Pequenos pães de origem chinesa Que são muito populares em países do oriente Os Pofins são utilizados Para aumentar as condições do Pokémon Assim o monstrinho fica mais legal Mais belo, mais fofo, mais resistente Ou mais inteligente Cada Pokémon prefere um sabor diferente Dependendo da sua natureza E o sabor do Pofins pode ser percebido Pela sua cor Os Pofins vermelhos possuem sabor Sabor abimentado Os azuis sabor seco O verde sabor amargo O amarelo sabor azedo E o rosa Possui sabor doce Quando o Pofins possui um segundo sabor Essa outra característica É expressada usando o mesmo esquema de cores Em confeitos em cima dos pãezinhos Existem ainda outras versões de Pofins em outras cores Quando eles possuem mais do que 3 sabores E em Pokémon GO O doce é apresentado na cor marrom Nos jogos, o Pofin pode ser preparado Depois que o treinador Obtenha a sua Pofin Case Adicionando algumas frutas que ele coleta em uma panela E mexendo constantemente Porém, a ação exige bastante atenção do treinador Senão o seu Pofin pode sair queimado No anime, os Pofins foram apresentados pela primeira vez No 25º episódio da 10ª temporada Nele, Down convence Ash e Brock A fazer uma aula de culinária Para aprender a preparação do pãozinho Depois disso, em episódios futuros Brock aparece preparando novamente E em diversas ocasiões Os pãezinhos são usados para alimentar diferentes monstros No vídeo de hoje, as nossas versões dos Pofins de Pokémon A gente começa pelo recheio dos Pofins Para isso, em uma travessa A gente bate 3 gemas com meia xícara de açúcar Assim que a mistura estiver mais clara e mais aerada A gente junta 4 colheres de sopa de amido de milho E meia colher de chá de sal Mistura bem e adiciona 2 xícaras de leite fervido Coloca um pouco para temperar a nossa mistura E depois vai adicionando o restante Leva a panela para o fogo E assim que levantar a fervura Cozinha por mais 3 minutos Divide o creme em 5 partes iguais E para saborizar cada uma delas A gente vai seguir o esquema de cores do Pofim Para o verde que é o amargo A gente coloca uma colher de sopa de matcha em pó E corante alimentício verde Para o rosa que é o doce A gente coloca 2 colheres de sopa de mistura Para a bebida no sabor morango Para o azul que é o seco A gente coloca 1 quarto de xícara de chá de geleia de blueberry E um pouco de corante azul Para o vermelho que é o apimentado A gente coloca meia colher de chá de canela E corante alimentício vermelho E para o amarelo que é o azedo A gente coloca 1 colher de sopa de suco concentrado sabor maracujá E corante alimentício amarelo Cada recheio a gente transfere para um pedaço de plástico filme Enrola no formato de bala E leva para o congelador Para a massa dos Pofims A gente coloca em uma travessa 3 xícaras e 1 quarto de farinha de trigo 3 colheres de sopa de açúcar Meia colher de chá de sal Meia colher de sopa de fermento biológico seco Meia colher de sopa de fermento químico E misture os ingredientes Depois disso, começa a adicionar os ingredientes líquidos Coloca 1 xícara de leite morno E começa a misturar a massa com a ajuda de uma colher Transfere ela para a sua bancada Coloca 1 colher de sopa de óleo E sova até que ela fique lisa Divide ela em 5 partes E cada uma delas a gente colore usando um pouco de corante alimentício em gel Cobre cada uma delas e deixe elas descansando até que os recheios congelem completamente E antes de assar o Pofim, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação Com o recheio firme, a gente vai abrir cada uma das massas Colocar o recheio congelado E com a massa, envolver todo o recheio No final ele fica com um formato que lembra um quibe gigante Coloca cada um dos Pofims em cima de um pedaço de papel manteiga A gente vai cozinhar os bolinhos no vapor Como a gente não tem o equipamento típico de fazer os bolinhos feitos de bambu A gente vai fazer uma adaptação com o que a gente tem por aqui Para isso, a gente pega uma panela, coloca água, coloca uma peneira que encaixe no diâmetro da panela E cozinha no vapor com a panela fechada e o fogo ligado por 15 minutos Quando você colocar o Pofim, a água já tem que estar fervendo Depois desse tempo, a gente desliga o fogo e ainda com a panela tampada A gente deixa o Pofim lá dentro por mais 5 minutos Tire o Pofim da panela de cozimento a vapor e cobre com granulado da mesma cor da massa E essas foram as nossas versões para os Pofims de Pokémon Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal Para outras receitas inspiradas em Pokémon, aqui em cima tem um card E se quiser ver alguma outra receita aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários Se fizer esse Pofim, tira uma foto, posta e marca a gente pra gente ver A gente se vê na próxima, tchau! Olha só O azul com vermelho da roxo Vistando o que que dá Olha amigo, ficou muito inchado, olha Que sabor você quer provar? Esse daqui E o outro, e o outro, e o outro, e o outro também Hummm Hummm Esse de canela ficou bem bom Ele lembra um sonho, por causa do creminho que a massa aqui não é frita Esse é o único antes dele, esse aí é o único Hummm Hummm O maracujá é pra calmar? Deixar calmo? É pra deixar resistente É pra deixar ser focado no treino Hummm Hummm Não vou espalhar um não, meu amigo É mais todos É bem frutado de maracujá Hummm Sabe que tu lembra? Hummm Quando a gente fez as massadas de Aloha